Olá, meninas e meninos. Pessoal, vim mostrar pra vocês meu carrinho de pedidos fechados, tá? Da campanha 16, que fecha hoje, mas já tá fechado aqui o pedido desde ontem. Tem pessoal perguntando como que faz pra olhar se tem pontos no meu mundo avão. É só clicar aqui nessa primeira bolinha escrito meu mundo avão, tá? E aí já aparece pontos disponíveis, tá? Só deixando essa diquinha aqui que tem gente em dúvida ainda como faz isso. Pra saber os seus pedidos fechados, aqui na barrazinha de menu, onde eu cliquei aqui, ó, você clica, clica em pedidos, lá embaixo, pedidos realizados, ó. Meu pedido já tá fechado. E aqui também que você faz trocas, tá? Quando precisa trocar ou devolver alguma coisa. Então, nós estamos na campanha 16, meu pedido tá fechado. Total 179, data de entrega 12 de sete. E assim ficou. Um olhinho pra bifásico, que é muito bom pra cabelo. Porta de escova de dente rosa. Dois esmaltes. Se levar mais quantidade, você ainda ganha... Se levar acho que nove, você ainda ganha dois esmaltes de brinde, tá? E sai mais barato que isso um pouquinho. Protetor solar facial. Creme depilatório. Sabonete gel de limpeza facial aí da Renil. Redutor de cutículas. Produtinho aqui pros pés. O hidratante pra pés extra secos. E o esfoliante. Champuzinho aqui pra cabelo liso. Tá? Ultra liso. Creme erva doce, que só vai vir nessa embalagem aqui agora. E creme facial hidratante noite. E um outro hidratante aqui normal. O noturno e o normal. E tem promoção nele. Quem levar qualquer creme da página 4 a... Não sei se é 7. Alguma coisa assim. O creme noturno sai mais em conta, tá? Então, esse é o meu pedido. Rapidinho. Espero que vocês gostem. Beijinhos. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.